Então, gente, essa é a entrada do apartamento, a gente já vê essa parede inteira de espelhos e já dá na sala de jantar, que é tudo clean. Achei legal essa ideia de três modelos diferentes, dependentes. Aí ficou bonito, né? Essas cadeiras de palha estão usando muito, gente. Móveis, detalhes de palha, estão usando bastante. O sofá é branco, a sala é toda clean, como vocês estão vendo. Só tem um rack ali, um rack, por sinal, muito diferente, muito diferente, que nós vimos muito essa referência na Casa Cor, desses móveis arredondados. E dá um estilo meio retrô, um ar meio retrô e é bem bonito, né? E esse sofá branco, gente, com esses detalhes em laranja, decoração, almofadas, deu um toque especial na sala. A varanda super aconchegante, gente. Opa, apesar do apartamento ser pequeno, tem essa varandinha aqui, tem um banco, uma mesa. Então você pode aproveitar pra tomar café, fazer as infeições aí. E tem uma bancada com pia, churrasqueira. Deu pra colocar um frigobar também. Prateleiras pra colocar decorações e bebidas. E abaixo aí da pia ainda tem dois gavetões. Então ficou um espaço super gostoso, apesar do apartamento ser pequenininho. Adorei essa varanda, essa ideia aí pra gente fazer, né? Pra gente aproveitar. Indo pra cozinha, a cozinha é toda clean também, gente. Então a gente vê, aí tem, olha, espaço pra micro-ondas, pra lavar louças também, que vocês vão ver aí. Essa ideia de armários, misturar armários com alguns nichos pra deixar as coisas à mostra, eu acho legal. Aí atrás, olha, tem um painel de MDF. O que na cozinha pode, às vezes, não funcionar muito bem. Mas existem revestimentos que imitam madeira, que podem ser usados também na cozinha, em áreas molhadas, né? Aí vai do gosto de cada um. E olha que fofo, gente. Essas prateleiras pra colocar temperinho. Ficou bem delicado, né? Indo pra lavanderia, gente. Tem algumas ideias legais que eu gostei dessa lavanderia. Uma delas é usar o tanque que vem da construtora. E em cima da máquina de lavar, pra aproveitar espaço. Tem uma mesinha de apoio. Foi feita essa bancada de MDF, que é bem legal. Tem um armáriozinho e espaço ainda pra pendurar roupas. Desse outro lado, tem esse armário estreitinho. Poderia ter sido feito até um armário mais alto, maior, né? Pra conseguir colocar produtos de limpeza. Mas aí cada um faz as suas adaptações. Que dá tudo certo. No final, dá tudo certo. E essa é a visão que a gente tem aí da cozinha, da lavanderia. Indo pro primeiro quarto. São dois quartos nesse apartamento. Todo decorado com branco e vermelho, gente. Olha que legal, porque tem duas camas de solteiro. Então não é propriamente um quarto de criança. Pode ser um quarto pra adolescente ou até dois adultos. Mesmo dividirem o quarto, né? Então aí tem nichos vermelhinhos também. Comenta aqui embaixo se vocês gostam de decoração vermelha, né? De coisas vermelhas aí na casa de vocês. Tem muita gente que tem cozinha com tons vermelhos. Que gosta bastante, né? Quero saber aí nos comentários. Comenta aí embaixo. E o armário eu achei legal, porque tem LED por dentro do armário. E o vidro é um vidro fosco. E as portas são de correr. Indo pro banheiro, gente. Banheiro também bem neutro. Todo em tons de branco. Com apenas alguns toques coloridos na decoração. Tem uma prateleira aí em cima. E desse lado tinha papel de parede. Mas é só uma inspiração de um apartamento decorado, né, gente? Agora indo pro quarto de casal. Logo na casa achei bonita essa decoração de folha. Que tá aí como se fosse um quadro. Mas ele é todo vazado. Gente, esse quarto eu achei muito bonito. Porque ele tem todas essas referências dos móveis arredondados. E olha o criado mudo. Eram gavetas. Então são dois gavetões no criado mudo. E olha que graça, gente. Esse verde também deixou um ar meio retrô. Me lembrou uma coisa de casa de vó. E era de veludo. Esse estofadinho aí, o verde, era de veludo. O armário também achei bem bonito. Que é um vidro espelhado. Desse lado, olha, só tem um painel de MDF com a TV. E detalhes em LED também. E do outro lado mesmo, o criado mudo. Que eu achei uma graça. Por dentro do armário, como no outro quarto, também tem um LED. Que no dia a dia eu acho que ajuda bastante. É uma ideia simples que a gente pode fazer aí em casa. E a decoração faz toda a diferença, né, gente? Essas almofadas eu achei que deu um toque super legal aí no quarto. E detalhe pra janela, que é grandona. Gente, eu amei esse quarto meio vintage, meio retrô. Adorei mesmo esse criado mudo arredondado. Esse tom de verde que deu assim um ar bem vovó. Um quarto gostoso e aconchegante. Espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aqui embaixo o que vocês mais gostaram aqui desse apartamento. A maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui dos decorados não são inscritos aqui no canal. Vocês estão perdendo os vídeos, as novidades que tem por aqui. Se inscreve aqui no canal, deixa seu like. Compartilha com seus amigos que tem muitas ideias, muitas inspirações legais aqui pra vocês. Compartilha com o seu vô, com a sua rovó. Porque esse quarto aqui, gente, muito fofo esse quarto. Adorei esse armário também. Muito bonito. Então tem muitas ideias aqui pra vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!